Eu lancei essa por boca de fossa Ai, eu morri, cabrinho Ai Ai, que perdi Ai, paga, vinte raparica Valeu Maurício, não, não inventa não, não inventa não Não, 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 não inventa Não, 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 não inventa R$250,00, você sabe que sempre foi 1.3 ou você vai zoar agora? Quanto que é o MD1 então? MD1, tu sabe que tem cenzinha, mano Tá bom, então manda cenzinha aí então Pode culpar, você não vai fazer isso não Ué, ué